A Nacional TV tem uma quantidade tão grande de equipamentos, porque o que eles fizeram na loja? Além de ter os equipamentos novos, que muita gente vem procurar trazendo usados, tem os usados, né? Que você pode trazer da sua casa para usar como forma de pagamento. Então, por exemplo, aqui ó, televisores, todos usados. E usado aqui, Guilherme, em perfeito estado de uso. Perfeito estado, com garantia. E usado aqui, é difícil de ser identificado, porque dizem que ele tem cheiro de novo. Exatamente, ó. Então é difícil. Olha só a quantidade. Aqui ó, são equipamentos novos. Lá no fundo tem videocassete usados, mas a gente vai chegar lá já já. O interessante de falar é que além de você ter essa forma de pagamento, que é o seu usado, tem condições especiais de pagamento também, Vânia? Tem, tem sim. Nós temos a tradicional quatro vezes, sem juros nenhum, segurando a entrada para 15 dias, ou sete vezes agora, um plano especial de sete vezes. Tem uma pequena parcela de juros, porque é sete vezes, mas é pequena, tá? Não, eu vou passar alguns exemplos para você em sete vezes, você vai ver que vale a pena. Vou começar mostrando micro-ondas para você. Está atrás de você, Tazã. 180 graus tem o micro-ondas, esse daí é Sânio. Isso, é um Sânio digital, prato giratório, de 37 litros. Ele tem dois preços diferenciados. Na troca, 360 reais. Ou na venda, 380. Ou uma e mais três de 95, segurando a tua entrada para 15 dias. Você viu que só trazendo o equipamento usado, você já tem um desconto automático. Isso. E mais o valor do seu usado vai ser abatido disso também. Ele entra como parte de pagamento. E você não tem necessariamente que trocar um usado por um novo. Você pode trocar um usado por um menos usado, um semi-novo. Está gostando da ideia? Pode ligar para o shopping agora. A loja do shopping agora está aberta. Center Norte 959, que é essa loja que a gente está. Essa loja Center Norte. 959-5533. Vem aqui que tem mais. Olha, esse aqui é o micro-system Kenwood. Isso, esse é o Kenwood UD302. Controle remoto, disclaser, duplo tape, auto-reverse, rádio AM, FM, entrada auxiliar. Na troca, ele sai 1,380. Ou na venda, 1,480 reais. Ou uma e mais três de 370. Olha só, não vai esquecer que a entrada desse pagamento em três vezes pode ser feita para 15 dias. Quer dizer, se você tiver me apertado agora, é recebido daqui a 15 dias, não tem problema nenhum, tá? O que mais que tem para a gente mostrar? Tem muita coisa aqui. Vamos mostrar essa 29 polegadas aqui? Ah, mas de 29 polegadas. Sony. Essa 29 é Sony, ela é 29,59. Pau M, NTSC, três entradas de áudio e vidro, sistema Trinitron, controle remoto total. Na troca, ela sai 1,650. Ou na venda, 1,720 reais. Uma e mais três de 430, segurando a entrada para 15 dias e lembrando que nós temos o planilho especial em sete vezes. Uma mais três de 430 é esse televisor. E se você não trouxer um equipamento, você tem uma televisão de 20 polegadas? Quer passar para uma de 29? Traz aqui, traz aqui que vai sair negócio. É isso aí. E se você tem também controle remoto que você perdeu, danificou, quebrou, é uma coisa que a gente usa muito, né? E é a primeira coisa que estraga. Para você comprar um ou outro da mesma marca, é difícil. Então você pode comprar esse daqui. Esse aqui é o One for All, um para todos. Isso, é o controle remoto universal. Ele funciona para funções básicas, tá? Ele está R$ 54,00 ou uma e mais três de R$ 13,50. Agora, entrando nesse plano aqui de sete vezes, olha como é que vai ficar esse controle. Olha só como é que vai ficar. Ele fica sete de R$ 10,00. De R$ 10,00, né? Você paga e nem percebe, né? Se você trouxer um usado, ainda é capaz de você levar ele de presente. Isso. Agora, nós temos também uma TV com 14 polegadas. É daquele lado? Então vamos lá, traz aí. Vai na frente. Olha, mostra a quantidade de televisores que tem entre usados e novos, porque a gente vai passar o preço de uma nova TV sineral. Essa é a primeira que está aqui? Isso, isso. De 14 polegadas. Eu já estou vendo que tem controle remoto. Isso. Eu ia dar mais detalhes dela, porque é uma TV sineral e as pessoas ainda não conhecem muito, tá? Mas é uma TV que tem muita aceitação, é uma TV muito boa. Ela tem controle remoto total, PAU-M, NTSC, UHF, VHF TV a cabo, on screen, monitor. Quer dizer, para ter tudo isso, tem que ser uma tecnologia boa. Não, ela é muito boa. Ela está. E o preço está ótimo. E ainda serve de monitor e de audio e vídeo, porque ela tem entrada separada, né? Isso, exatamente. Quanto que está saindo? O preço dela está ótimo. Sai R$ 400,00, ou uma e mais três de R$ 100,00. Ou um planinho de sete vezes. Sete vezes de R$ 76,00. Qual? Tem mais uma para mostrar de 14? Tem sim. Tem uma outra, Sanyo 20 polegadas. Qual que é a Sanyo? Ela está aqui. Ah, está aqui desse lado. Então vamos deixar a nossa câmera passar por aqui, porque senão ele não vai conseguir entrar ali. Vamos lá. Qual que é essa daí? É uma Sanyo 20 polegadas. O modelo dela é CTP6771. Ela é 20 polegadas, controle remoto, monitor, timer, bivolt. Na troca ela sai R$ 520,00 ou na venda R$ 540,00. Ou então... Uma e mais três de R$ 135,00 segurando a entrada para a crise. Você vê essa interferência? Foi a gente que pisou no fio aqui atrás. A gente não liga lá. Pode ligar agora mesmo, 915-7888. Ou no Center Norte, 959-5533. Ou no Jardim Sul, 846-0723. A Nacional TV resolve tudo pelo telefone. Tudo pelo telefone. Alguns itens nós não comercializamos. Basta que você liga que a gente informa, tá? Tá bom? E só mais um toque. Na quarta-feira, que é feriado, eles vão estar abertos no Ipiranga, na Matriz, tá? Isso. Das 10 às 16 horas. Nacional TV.